Eu sou um dono poderoso sobre a terra Chego no final da luta e venço a guerra Sou a causa e o motivo de tudo existir Eu sou conquistador de todas as batalhas Sou zeloso com a minha igreja amada E é de quem se atrever a tocar nela e querer destruir Sou o alenco que caminha na linha de frente Não sou Deus feito de barro que é dependente Que alguém o locomova pra lá e pra cá Que não ouve, que não vê e não pode falar Sou o segredo revelado das revelações Eu sou grande, mas faço moral de corações Me revela, mas não deixa ninguém entender Me revela, mas não deixa ninguém entender Eu sou o segredo, sou tremendo Sou surpresa, sou ligamento Eu sou a honra, sou a vitória Eu sou o som, sou a história Eu sou o povo, a mulher, a mulher, a voz, a mulher, a mulher Eu sou o juízo e também sou o segredo Eu sou a evidência, evidência Sou a evidência, providência Eu sou o que ninguém pode ser Eu sou o Senhor Quem se atreve melhor a dizer que é maior do que eu Quem é capaz de me enfrentar, cara, cara É ninguém, pois ninguém é igual Tenho todo o poder dos céus Na terra e no mar É o palco de um alto Na terra esperança E na diversão que eu vou dançar Eu fico e os grandes fortes Eu falo que a terra desaparece Eu ordeno que as estrelas me atrevem Eu sou o juízo sobre as ações Eu ordeno, tiro e punho Abate o banco Faço, desçaço e retasço Me arrego como eu quero O que eu quero Mas sou difícil de ser feliz Pois o meu reino é distério Eu sigo é distério Eu sigo é distério E eu, eu sou distério Trabalho no mistério Trabalho no mistério Trabalho no mistério E eu faço a sua querer Sem ninguém entender Pois o mistério Arceio no mistério Abrigo no mistério E eu, eu sou o mistério 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 Glória a Deus Glória a Deus O Deus de mistério está neste lugar Glória a Deus Entrega pra Ele aquilo que você trouxe nesta noite Porque Ele tem milagre pra fazer em nosso meio Glória a Deus Aleluia Vamos continuar adorando ao Senhor Glória a Deus 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 Oh 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 Uma frisura de sangue com fogo A terça parte desse mundo tem parado Eu quero estar bastante Eu quero estar na 데�a Quando uma sua primeira frente tá louca O caminho é que a água vai cair no mar É a segunda vez que a trometa soar É a segunda vez a paz e a destruição Não quero estar presente nessa ocasião Na terceira vez que a trometa tocar Uma grande estrela do céu cairá Destruindo as fontes das águas Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz O dia vai ser noite, a noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus Breve Jesus Breve Jesus Vou parar Eu quero estar perdido Eu quero estar perdido Eu vou passar na minha fé Eu quero estar perdido Eu quero estar perdido Eu quero estar perdido E a velha voz do Teu dor E adorar a excelência O poderoso E quando pela quinta vez a palmeira tocar A porta do inferno então se abrirá O verso é o interno para comentar A teres minopolo e a exaserová O nome com querer a morte se engana E sempre a mente se engana a cruzirá Que desiderá a vida e a vida Durante cinco meses se enganificará E quando o tempo fecha a presa a palmeira tocar Todos e todos milioni a desigualdade E só é a velha voz da escuridão E quando o sétimo anjo tocar a última cometa Agora no céu, grande esposa se enganou Os reinos do mundo vieram a ser conosco Mas ele reina o mundo vieram a ser conosco Que traçaram o rio de Deus e adoraram em seus braços o Espírito Que desideraram em seus braços o Espírito E quando o tempo fecha a presa a palmeira E quando o tempo fecha a palmeira E quando o tempo fecha a presa a palmeira E quando o tempo fecha 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 a palmeira Eu quero estar amém de duro Eu não pertenço a este mundo Eu vou matar Minha alegria não É que eu sigo É de mudar em sanidade Já verá parte do meu golo E agora na excelência O poderoso O poderoso Só ele é O poderoso Ele é o poderoso O poderoso O poderoso